Tá sabendo da lenda da Slate Shot que voltou? Estilo da Slate Shot do Warzone 1 Vamos! Loco da Serra, é isso. Loco da Serra, Loco da Serra, Loco da Serra, Loco da Serra. Aí, é o Crash. Já botei o adesivo do Crash e algumas armas. É o Crash da Se Aposentar. Ah, vai ser o Crash? Qual vai ser o Crash? Crash Bandicoot. A partir de amanhã é Crash Bandicoot. Bandicoot. Ele é clássico. Eu direi assim. Foi um prazer conhecer o Crash Bandicoot. Não, pô. É Bandicoot. 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 É, pô. Eu tive o prazer de conhecê-lo. Agora, Thiago, agora me dá uma ideia. Bandicoot ou Bondicoot? Bandicoot. Bandicoot. Daí foi meio estranho. Não, Bão. Bão de coito. Ah, então fica Bão. Fica melhor. Fica até patch parecido. É, ele fica meio que parecido com o original. Bandicoot. É. Que é Bão de coito. É Bão de coito. É Bão de coito. É Bão de coito. É, Bão de coito é bem melhor. É. É isso. Obrigado. Obrigado. É a comunidade. Comunidade participando. Pelo feedback. Pô, tem duas armas boas aqui, ó. Puxa boa. Tem que puxa mais rápido. É, pô. Põe a minha pônia. O fuzil puxa mais rápido do que o... A Bullfrog. O fuzilzinho mais rápido é esse. É que você nunca usou. É LSD pra você ver como é que puxa rápido, pô. Ó, eles tão ali, pessoal. De drone eu vejo. De drone eu vejo aqui. Aí sim, LSD. Quero ver que eu é. Aí sim, Die People, ó. Aí sim, Die People, ó. Ó, tá tudo aqui, ó. Que que é isso? Isso aqui é drone. Vou deixar ele estacionado aqui, ó. Tá tudo aí. Pronto. Tá lá. Eles tão ali, hein. Eu vou pular, hein. Vou pular, hein. Vou pular, hein. Não tem ninguém perto da gente. Tá limpo o caminho. Rapaz. Tô arrombando tudo forte, hein. Isso. Mais drone, né? Não, isso aqui é um drone bomba. Isso aqui é um drone bomba, mano. Aí, ó. Isso aqui é um drone bomba. Rapaz, peguei meu único, tá? É aquela... Que é a caixa... Caixa especial, é? É, mano. A gente passa o suficiente pra jogar. A gente passa o suficiente pra jogar. A gente passa o suficiente pra jogar. Meu drone tá no ar. Trouxe! É os caras, mano. São os caras. Tenta dar a volta. Esses caras ali estão cravados. Eu deitei um. Eu deitei um. Eu não consegui. Peraí, deixa eu ver se eu mando o drone lá. Eu soube lá em cima, calma. Por que que eu não consigo mandar o drone, mano? Não consigo mandar o drone. Qual o problema? Não é possível usar drone. Ó, Matheus. Ah, eu vou lá em cima. Ele só manda. Eu tô de drone. Ah, não. Ele me leva. É, mano. Ele me carregou. É um balão do Fortnite, mano. É. É um balão do Fortnite, pô. Tão aqui dentro, Matheus. Os caras não tem mais como copiar o Fortnite. Fortnite é um sucesso. Nossa senhora. Meteu essa? Os caras tão copiando o Fortnite. Um sucesso. Cara, eu queria matar aquele... Pô, como que eu matei aquele cara? Que eu fico puto, velho. É por isso que o Will Smith bate em robô. Por isso que o Will Smith bate em robô. Por isso que o Will Smith bate em robô. Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Tá, sai do documento. Não, não deu, não deu. Ah, mano, velho. Tamo aí pra ressurgir mesmo. Tem que aproveitar pra ressurgir, porque... Né? É dado? É, é. É o objetivo da gente. Depois não morre, não volta mais. Então, enquanto tiver ressurgência, tem que ressurgir, pô. Ganhar sem morrer, não marcou ponto mesmo. Não dá graça. O cara que ganha morrendo e ganha sem morrer... Ó, tá aqui, tá vitória. Tá vendo? Eu entendo da seguinte... Tá vendo? O pessoal pulou de paraquedas, todo mundo no teto. Qual o teto? Marca pra mim. Rapaz, o teto aqui, ó. É que eu não consigo marcar, mas é nesse, só que no bloco de lado. Deixa o composto ver. Será que tem um filho de uma onda de choque? É, é, é. Cravado ali, mano. Então eu vou por dentro. Porque o pessoal tá cravado no... Comigo, comigo. De hex, caralho. Tô chegando, tô chegando de hex. Ah, tava carregando a arma, mano. Mete essa não. Mete esta? Ainda falou que tava carregando a arma. Por isso que ele morreu. Ai, gente, mano. Ih, mano, vou ter que... Não sei. Ninguém aqui. Ó, selfie, galera. Quem que tava precisando de selfie? Não. Mas até que tem gente em cima. Catou um tiro de mim? Mochila para reparação médica 3 de placa. Bom. Quem que é placa? Ou quem que é munição? Sextão de burro? Nossa! Sextão de burro de munição? Pode jogar aqui, mano. Missão boa. É que eu tava precisando de... Ah, já sei. Pessoal matar fica puta, hein. Não matei. Fim de uma puta. Fim de uma puta. Só sobrou a nossa caixa, mano. Eles tão muito ruim então. Ó, o selfie continua aqui também. Vou salvar esse selfie. Vocês vão precisar. Ah, é que eu tô... Eu não tenho a minha vida. Tá, aqui. Salvei um selfie. Hora que alguém precisar é só falar. Tô subindo, hein. Tô subindo, hein. Rapel aqui com o amarelinho, sabe? O Bingo. Subi. Tem ninguém aqui. O Bino, o Bino. O Bino, o Bino. Tô, tô... Tá todo mundo ali, né? Socorro, socorro, socorro. Tamo junto. Ei, estou aqui. Estou aqui mesmo. Na praia da esquerda. Tá. Tô junto contigo, tô junto contigo. Não consigo subir. Vou dar pézinho. Aí, eu subiço. Conseguiu? Oba, boa. Um pézinho. Ih, atrás de você. Paraqueras, paraqueras. Quem foi? Oi, querido. Caralho, meu Deus. O que foi isso? Onde eu rodei? Aqui, tocou. Mano, que explosão festa. Eles estão todos lá. Eles estão ali, ó. Isso, naquele, ó. O que tá aqui dentro? O outro lado também. Vem embora. Pegou dois. Pegou dois. Pegou dois. Aparei aqui. Ai, 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 ai. Meu Deus, socorro. Tem um outro, outro. Do outro lado ainda. Do outro lado, tem dois. Cuidado, cuidado, bomba. Eu sou um burro. Relaxa, relaxa. Eu vou sair, vai sair, vai chegar aqui. Isso. Deixa que eu faça o selfie. Boa. 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 Isso, boa. Boa. Consegui fazer o selfie, bobão. Caralho. 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 Ah, mas que cacete, filho de uma puta. Verão, espera. O outro lado lá. O outro lado lá. Tem dois lá no plano. Eu vi ele. Ele tá lá ainda. Deixa isso aí, Matheus. Cuidado. Veio aqueles prédios? Ah, tá. Entendeu? Não, sai por fora e vai pela direita. Eu tô à esquerda. Ai, caralho. Deita, boneco. Olha aí. O boneco de PC deita com mais velocidade. O meu, só falta quebrar o controle, mano. Olha lá. Ele tá fazendo selfie do boneco. Joga a bomba lá, joga a bomba lá. Alguém joga a bomba lá. Alguém joga a bomba lá. No prédio de lá. Alguém me ajuda aqui, ó. Com a coberturinha. Me ajuda. Eu não tenho munição, mano. Com o seu? Ah, eu sou um filho do anel. Vou ver. Aí, ó. Eles tão lá ainda, mano. Vou comprar um ataque. Você tá fedido. Que foda. Que foda. Que foda. Que foda. Nossa senhora. Tá piscando minha tela aqui. De uma certa maneira que você não imagina. Era ataque, mano. Gelei. Gelei, gelei, gelei. Vem, vem. Corre, galera. Na esquerda. Tem muita gente aqui, mano. Tem muita gente, mano. Eu não consigo jogar o ataque. Ah, é lá, é? Beleza. Vai lá, ó. Cuidado. O que aconteceu, né? Porra, não consigo jogar o ataque, mano. Agora. Eu tô saindo aqui. Boa. Cuidado, cuidado. Cuidado. Boito. Tem um cara aqui. Deitei, quebrei. Vamos jogar bomba. Quebrei, quebrei. Vamos deitei. Não, caralho. Que que porra é essa que tá acontecendo aqui, ó? Vamos jogar o ataque da terra. Ah, pô, é o Bino, mano. Achando que... Tem aqui. Derrubei. 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 a gente vai no time não consegue pular lá e pegar o dinheiro pra cá de morteiro lá aqui ó que porra caiu 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 tem dois tem dois tem dois isso burro burro O moleque ali é pro fundo, não, não, mata ele. Aqui, ali. Show de bola de... Arra! Aí, aí, tá aí, tá aí, tá aí. Eu tô indo, tô indo, tô indo, tá aí. Ataque foi perfeito, mano. Vem pra cá. Aí, tô voltando. Aqui. Vai, vai, vai. Aí. Anima, filho. Relaxa. Só cobre, só cobre, só cobre. Acabamos coletes. Vou comprar na... Alguém tem dinheiro? Compra lá na loja de uma caixa. Essa loja daqui, ó. Toma aqui, compra. 4 mil aqui, ó. 4 mil aqui, ó. Toma aqui, ó. Compre uma caixa de coletes aí. Traz pra cá pra dentro. Cadê? 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 Posso ter inspirado lá de fora pra ser de mágica. Que queira aí? Ó, ó. Que herói. Tem mágica? Vou comprar aí. Brony bomba, porra. Nem vi, mano. Aí, é melhor comprar um ataque, alguma coisa, quem tem dinheiro aí pra gente poder sair. O negócio tá feio. Pô, não tem. Tem, tem. Tem, tem. Comprar um ataque morqueiro aqui. Né? Vou jogar um aqui e um naquele prédio ali, ó. Contra um bunker ou um ataque de precisão? Ih, caraca. Ali, ó. Ali, ó. Isso. Prevente. Direita, direita. Tem um cara ali. Bem na sua frente, Raspberry. Boa. Raspberry mais um. Tem uma cheira aqui. Comprou. Compraram uma lua aí. Comprou. Comprou aqui embaixo. Comprou o resto. Ai, tá. O que que é isso? Comprou de vantagem. Tá, tá aqui embaixo, né? Opa, comecei. Chegando, mas eu não vejo. Chegou avançadão. Tá lá na frente. Não conseguiu nem marcar. Tá. Tá aqui, tá aqui. Nesse prédio aqui. Fugue iminente, hein? Vai voltar todo mundo, mano. Hummm. Jogo gostosinho, hein? Como é que vai tá a boa? Aí eu tô quase pulando pra esse prédio de cá, hein? Não toma. Não sei se é a hora boa ainda. Descer as escadas sem chance. Não, não, é. Opa, não, alto, é. E eu vou jogando... E eu vou jogando... E eu vou jogando... Aí o... Jax foi. Beleza. Fui também. Que coisa tem fumaça. Tô aqui ainda. Atenção. Tá todo mundo caindo aqui do lado, ó. É aqui do lado, hein? Estão perto, hein? Ó. Vai lá. E caraca, eu já vi. Os caras tão também naquele prédio ali, ó. Do lado. Que Deus, velho. Que Deus, né? Tá muito fodido. Acho que a gente vai ter que... Cara. A gente vai ter que... É por esse prédio aqui, ó. Aí, ó. Boa, boa. Aí, T-rex. Qual é? Aí, na esquerda? Na esquerda, hein? Mano, tô aqui. Desce rapel, desce rapel. Abaixo. Retão. Retão, retão, retão. Retão. Sobe as escadas, sobe as escadas. Sobe as escadas. Ih, caralho. Tem onde é que sobe as escadas? Sim, pô. Não, não. Ai, tem gás, tem gás. Ah, tem, tem. Eu tenho máscara. Ah, graças. Derrubei aqui, ó. Outro lado, outro lado, reto aqui, galera. Aqui, ó. Ah, vai se foder, mano. Inacreditável isso. O cara dentro da... da... tomando gás. Ah, ele tá demais, cara. Ah, mano, cara. Ele conseguiu me matar atirando no meu pé e eu dando headshot nele. Ah, é uma pistola nova. Tá explicado. Essa pistola nova, já vi que é o... é o método. Nossa, eu usei arma errada, porra. Porra, ganhou de uma ametralhadora rápida. Alguém tem sinalizador? Tomei, tomei, tomei. Alguém tem sinalizador? Não, não tem. Não tem. Nossa, eu tava cheio, mano. Morri, morri, morri. Fudeu. Aí, as eu dou a marmita, hein. Os cara tão parecendo fundão, hein. Aí tá perto também, né? Ah, acabei a bala. Nossa, tu deu essa bala, mano. Terceirão. Mano, essa bala, mano. Que? Se tivesse pegado na cabeça, o cara tinha derrubado. Né? Tinha, tinha derrubado. Tá preparado? Vamos, vamos jogar a bala. Ah, mas vamos, mano. Que coisa é a alba, que coisa é a alba, que coisa é a alba, que coisa é a alba. Troca o avião também. Troca. 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 Aerializador verde tedesco. terceiro é o depau da TVs v concretos premiums. Caraca, mano. Ah, tem vídeo. Filhado da puta, mano, ele jogou um stun, fiado, nossa, eu não consegui nem reagir, eu entendi. Filhado da puta. Caralho, o cara jogou um stun em mim e depois veio com a pistola nova. Ele me matou em metade de um milésimo de segundo, filha da puta. Até que o jogo foi isso, mano. E aí, eu não dei, os moleque não vieram, fiado. Vieram não? Eu dei o que, porra, pera. Eu dei o que, porra, pera.